Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Bom, antes da gente começar o nosso exercício, eu te peço que, claro, que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe os vídeos, tá bom? Tire suas dúvidas, a gente está aqui com essa playlist de álgebra do DNA, mas também a gente que trabalha aqui um pouco de probabilidade estatística, a gente estuda um pouco de conteúdos diversos na identidade, como fundamentos de inteligência artificial, um pouco de CRM, leads, mais um pouco de marketing também, a gente tem umas resoluções de exercícios no Excel também, temos um pouco de treinamento em Clicksense, Orange Canvas, que eu estou atualizando, estou estudando temas novas para trazer mais coisas para vocês, e aplicações de marketing, projetos no Cheats e Data Studio, enfim, vários conteúdos aqui, vários temas que podem ser interessantes para você aprimorar o seu conhecimento, ok? Então, vamos de fato para a questão. Bom, o que ele fala? Seja A igual a 2x², 2x menos 1, 0, então ele fala que uma máscara nasci, A transposta é igual a A, então x é igual a? Aqui, basicamente, para calcular a transposta, a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai pegar a transposta e igualar com a nossa matriz, mãe, né? Então, como ficaria? Basicamente, a transposta, ela é uma matriz onde a gente pega as linhas e coloca em colunas, basicamente isso. Então, como ficaria? No caso aqui, deixa eu abrir aqui a nossa matriz, o que for linha via coluna, então 2x², e aqui fica 2x menos 1, Opa, deixa eu voltar aqui, 2x menos 1, 0, ok? Bom, está aí a nossa matriz transposta, tá bom? Primeiro passo foi. E agora, a gente vai pegar aqui e usar essa máxima que ele deu para a gente, né? Se A transposta é igual a A, então x é igual a, a gente tem que achar o valor de x, tá bom? Então, vamos pegar aqui 2x², 2x menos 1, 0, E é igual a, a 2, né? 2x menos 1, x², 0, bom, beleza. Igualamos as nossas matrizes e aí a gente vai igualar agora cada elemento, ou seja, vamos fazer o seguinte, Vou colocar aqui como passo 1, ok? Passo 2, aqui mais para baixo, vamos colocar aqui o passo 3, que é o quê? Vamos pegar e igualar os nossos elementos. 2 é igual a 2, 2x menos 1 igual a x², 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 igual a 2x menos 1, 0, igual a 0, tá bom? Percebe que a gente tem elementos aqui semelhantes, né? Ou seja, a gente precisa resolver x² igual a 2x menos 1, para encontrar o valor de x, certo? Bom, vamos fazer isso. Vamos aqui para o nosso passo 4, ok? E vamos fazer algumas manipulações, ou seja, vamos começar aqui como 2x² menos 1, certo? E aí a gente vai resolver isso aqui, trazendo 2x² menos, passa para o outro lado, né? Isso muda o meu sinal. A mesma coisa para o 1, menos 1, né? Então, aqui vai ser 1, e eu igualo isso a 0. A gente tem um simples, um curioso caso de uma equação do segundo grau, tá bom? Uma equação do segundo grau. E como resolvemos isso, a gente vai aplicar Bhaskara, né? Como é que é a fórmula de Bhaskara? Eu tenho até aqui anotadinho, menos b, mais ou menos, b² menos 4 vezes a vezes c, tá? E aí a gente tem aqui 2 vezes a. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Eu, primeiramente, confesso que primeiro eu resolvi o valor de Δ, para depois aplicar aqui dentro da fórmula, mas vamos fazer tudo dentro mesmo da fórmula matriz, tá bom? E aqui a gente tem que classificar os nossos elementos da Bhaskara, né? Então, a gente sabe que aqui é o valor de A, aqui é o valor de B, tá bom? E aqui é o valor de C, ok? Basicamente, são esses os elementos da nossa fórmula de Bhaskara. Então, o nosso A aqui, a gente sabe que ele é 1, o nosso B, a gente sabe que é menos 2, e o nosso C, a gente sabe que ele é 1. Basta agora a gente aplicar na fórmula, né? Bem tranquilo. Então, menos aqui da fórmula com menos 2, certo? Mais ou menos o nosso Δzinho aqui, que seria o quê? menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1, certo? E aí, deixa eu passar aqui o... Vou fazer bonitinho, boa. 2 vezes o A, que foi 2 vezes 1 até 1, né? Então, é bem tranquilo aí, tá tranquilo essa parte. Bom, aqui vai ser o quê? 2 mais ou menos, né? Menos com menos, mais. E aqui, vamos dar uma olhada. Menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. 0 vezes 1, vezes 1, dá 0, né? E aí, a gente tem que... Aqui é o 2, né? Raiz quadrada de 0 é 0. E 2 dividido por 2, a gente tem que o nosso x, ele é igual a 1, ok? Bom, então aqui, x, ele é igual a 1. Tá aí, pessoal. Esse foi o nosso segundo exercício do capítulo 1 do Boldrin. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. E até a próxima.